Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, dedicado à política externa do governo Lula e dedicado à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse programa está sendo gravado no dia 12 de agosto, mas ele vai ao ar no dia 14 de agosto. Hoje é uma segunda, você vai passar a assistir isso na quarta-feira. Começo aqui registrando uma visita que o presidente Lula fez ao Chile, uma visita iniciada no dia 4 de agosto. Essa visita estava prevista para ocorrer em maio desse ano, mas foi adiado devido à tragédia no Rio Grande do Sul. O presidente Lula fez uma visita de Estado e uma série de reuniões, participação em fóruns, encontros, etc. E a visita resultou ainda na assinatura de 17 acordos bilaterais em diversas áreas. É bom lembrar que o intercâmbio comercial entre Brasil e Chile chega a 12 bilhões de dólares ao ano, sendo que o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile e o maior destino dos investimentos chilenos em todo o mundo. E o Chile é o sexto maior destino das exportações do Brasil. Portanto, tem uma relação relevante. Lula convidou o presidente Boric para a cúpula do G20, que vai ocorrer em novembro, no Rio de Janeiro, e ouviu do Boric a disposição dele, Boric, de participar, de aderir à Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, que é uma importante iniciativa brasileira, que hoje está à frente da presidência do G20. Outro que andou pelo Chile foi o Javier Milley. Mas, detalhe, o Javier Milley não encontrou com o presidente Boric. Dizem as más línguas da imprensa que o próprio Boric teria ficado muito irritado com o fato do Milley ter programado uma viagem para o Chile para participar de uma agenda empresarial no Chile e só em cima da hora ter solicitado uma audiência com o presidente da república. Cá entre nós, o Milley, na verdade, é um diplomatic killer. Ele esteve em Washington, em fevereiro desse ano. Não se reuniu com o Joe Biden. Ele foi participado de uma cúpula da ação política conservadora com direito a se encontrar e dar um abraço no Donald Trump. Em maio desse ano, foi a vez do Milley ir à Espanha para uma atividade em Madrid, promovida pelo partido franquista Vox. E, nessa ocasião, ele fez ataques e críticas ao presidente Pedro Sanches do PSOE, com quem ele também não se encontrou. Em julho, ele veio ao Brasil. Foi a Camboriú para participar também de um encontro da direita mundial. Um encontro organizado aqui no Brasil pelos cavernícolas. E não pediu agenda com o presidente Lula. E ainda proferiu insultos ao próprio Lula, ao Gustavo Petro e ao López Obrador durante o tal evento. Ou seja, isso que ele fez agora no Chile foi até uma certa concessão. Porque ele foi ao local e pediu em cima dar uma agenda para ver se... Essa pessoa aí, que desimportante, que é o presidente da República, vê se abre a agenda para mim. Mas o fato é que ele é um diplomatic killer, né? E é interessante falar do Javier Milley para ver como são as coisas. Era muito comum, hoje ainda é, nos governos Lula e Dilma, que certa imprensa, geralmente de extração tucana, chamasse, criticasse os nossos governos por ter uma política externa partidarizada ou ideologizada. Quando a gente vê o caso do Javier Milley, a gente entende o que é mesmo isso, né? Na verdade, a política externa do Brasil não pode ser acusada disso que o Milley faz. Isso sim é um nível de partidarização e ideologização brutal, né? Pois muito bem. Milley foi aquele que, antes mesmo do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ter proclamado os resultados, ele já estava usando a rede do Elon Musk para convocar os militares venezuelanos a darem um golpe de Estado contra o presidente Nicolás Maduro. Falando de Venezuela, também há alguns dias, no dia 5 de agosto, o Conselho Nacional Eleitoral daquele país, que é o equivalente ao nosso TSE, só que com mais poder, ele entregou as atas das eleições presidenciais à Justiça Suprema, à Corte Suprema de Justiça da Venezuela. Falamos em atas, mas na verdade se trata do conjunto da documentação referente ao processo eleitoral. As atas, como sabe todo mundo, embora alguns fingam que não saibam disso, estavam disponíveis para todos os fiscais de todos os partidos desde o momento em que a votação se encerrou. Bom, no sábado, dia 10 de agosto, sábado agora, após a conclusão das audiências com todos os ex-candidatos e partidos políticos, a Corte Suprema da Venezuela informou que os magistrados da Corte Suprema estão prontos para fazer a perícia do material eleitoral apresentado pelas candidaturas, pelos partidos e pelo Conselho Nacional Eleitoral. E a partir dessa perícia, eles vão emitir um faio, uma decisão final da Justiça. Detalhe, o candidato da extrema direita não compareceu à Corte Suprema. Ou seja, é importante isso, porque em todos os locais pode haver questionamento ao processo eleitoral. O que você faz quando tem questionamento? Você entra na Justiça. No caso, a extrema direita tem questionamento e não entra na Justiça porque diz que a Justiça tem lado. Bom, se a Justiça tem lado, então o que eles estão propondo é o quê? Uma insurreição? Um golpe militar? Uma intervenção estrangeira para resolver o dilema? Muito bem. Por conta disto, inclusive, o governo da Venezuela decretou o bloqueio do Twitter por 10 dias, acusando o Elon Musk de incitar o ódio, né? Muita gente cínica, é bom dizer, em muitos locais criticou essa decisão do presidente Nicolás Maduro para dizer olha aí um ditador bloqueando, né? Um meio de comunicação. Vamos combinar? O Musk é mesmo um fascista e ele usa mesmo as redes sociais para incitar o ódio. Muitas dessas redes têm sido utilizadas recorrentemente para incitar o ódio, a violência, a desinformação. Bom, não é só o Elon Musk que não reconhece os resultados da eleição na Venezuela. Os Estados Unidos seguem também não aceitando os resultados das eleições, mas deu uma recuadinha em relação à posição inicial que foi a de anunciar ao mundo, através de uma nota do Departamento de Estado, que os Estados Unidos haviam escolhido o vencedor, que seria Juan Guaidó II, né? Juan Guaidó, para quem não lembra, foi aquele que na eleição passada que a extrema-direita, a oposição, não quis participar, uma parte boicotou, tudo, posteriormente se autoproclamou presidente da Venezuela. E isso seria motivo só de piada, não fosse o fato de que muitos países reconheceram o cidadão como presidente da Venezuela e entregaram a ele o controle das reservas estrangeiras da Venezuela que estavam aí espalhadas pelo mundo e entregaram o controle das sucursais das empresas venezuelanas. Pirataria. Na verdade, é como se tivesse entregado para esse Juan Guaidó uma carta de corso dizendo pode ir lá, tá certo? Abordar qualquer navio que você encontre e exerça a pirataria. E dizem as mais línguas que ele exerceu a pirataria mesmo, tá certo? Bom, vocês vão poder ver, a gente pediu aí para o pessoal que faz a edição desse programa que inclua aqui uma cena de uma estudante que enfrentou o Guaidó num evento realizado nos Estados Unidos. Vejam o que ela fala para ele. Você é um traitor. Você é um distraído. Você é um distraído. Where is the money, Juan? Where is the money that you stole from the Venezuelan people? Where is the money that you stole from the Venezuelan people when you stole that's it though to the United States son of a year? Where is the money, Juan? You are a traitor. You are a distraído. Where is the money that you stole the two million dollars in gold that you stole from the Venezuelan people? Money that could be spent to feed and house the Venezuelan people? You are a traitor. You are a disgrace. Juan Guaidó, shame on you. Vendipatria, shame on you. How much did that and Trump pay you? How much did that and Trump pay you? How much did that and Trump pay you? Well, voltando ao ponto, vocês agora viram esse trechinho, os Estados Unidos num primeiro momento disse que ia converter o segundo lugar nas eleições da Venezuela num Juan Guaidó segundo. Mas eles deram depois uma recuadinha, já estão dizendo que vão cooperar com os esforços de mediação, fazem pressão para cá e para lá, mas na verdade seguem com canalices. Uma das canalices mais recentes foi divulgar publicamente que eles estavam oferecendo ao Maduro uma anistia. Ou seja, você é um criminoso e nós vamos te anistiar. Depois, desconversaram em relação a isso, mas essa é a postura real dos Estados Unidos, não reconhecer o processo. A depender da conjuntura estadunidense e da conjuntura mundial, eles podem ir mais para cima ou não. Por isso, importante, é bom que a gente não abra nenhuma chance de eles irem mais para cima. Bom, é bom dizer que tem três presidentes, o do Brasil, o da Colômbia e o do México, que têm tido uma posição diferente nesse conserto e cito o caso do Gustavo Petro, portanto, que declarou que a oposição e o Maduro devem chegar a um acordo e evitar as pressões externas e evitar que o conflito se espalhe pela região. O Lula tem posições que são conhecidas de todos e a gente coloca aqui também no programa uma frasezinha, um discursozinho bem curtinho feito pelo Andres Manuel Lopes Obrador antes mesmo, está certo, da confusão geral se instalar, quando estavam saindo os resultados do CNE. Vejam aí, a gente pediu também para colocar um trechinho para vocês verem a posição do Andres Manuel Lopes Obrador, presidente do México. Temos a informação que o órgão eleitoral de Venezuela está dando o triunfo ao presidente Maduro. Isto é o que sabemos é o órgão eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral. Falei um pouco de algumas posições, mas para simplificar, basicamente, no mundo inteiro tem três blocos. Tem um bloco daqueles que têm certeza absoluta de que houve uma fraude na eleição venezuelana, logo, desconhecem a justiça porque ela teria sido cúmplice dessa fraude, e estão à busca de alguma outra solução. Que, como eu falei, pode ser uma intervenção estrangeira, pode ser um golpe militar, pode ser uma pressão, entre aspas, popular, e assim por diante. Tem um segundo bloco daqueles que têm dúvida, e entre os que têm dúvida tem variadas posições sobre o que fazer. E tem uma terceira posição, que é daqueles que têm certeza que Maduro venceu, respeitam a decisão da justiça venezuelana, das instituições venezuelanas, e consideram que cabe aos venezuelanos decidir qualquer questão que reste. Também faz parte do debate mundial, especialmente entre aqueles que dizem que houve uma fraude, a comparação entre Venezuela e Nicarágua. São situações diferentes, por diversos motivos, mas está muito claro que há setores no mundo inteiro, e nos dois países citados, que estão operando no sentido de buscar conflito. No caso da Nicarágua, foi dado um passo nesse sentido. Como é público, o Papa Francisco pediu ao presidente Lula, ao governo brasileiro, que mediasse, junto ao governo nicaragüense, buscando uma solução para a situação de um bispo católico que havia sido condenado e tido a sua cidadania caçada pelo governo nicaragüense. Essa situação evoluiu, mas o fato é que esses e outros fatores geraram conflitos entre os dois países e, mais recentemente, houve um episódio que, do ponto de vista do governo da Nicarágua, foi uma gota d'água, que foi a ausência do embaixador brasileiro na celebração dos 45 anos da Revolução Sandinista, ocorrida no dia 19 de julho. Na 19 de julho de 1979, foi a derrubada da ditadura do Anastácio Somoça. Para fazer uma comparação, como toda comparação falha, mas é como se, para manifestar desagrado com o governo brasileiro, um país orientasse o seu embaixador aqui a não comparecer numa solenidade oficial sobre o 7 de setembro. Então, óbvio que o governo brasileiro, ou melhor dizendo, o Itamaraty, poderia ter escolhido manifestar a sua insatisfação de outra maneira, pois, afinal de contas, o 19 de julho não é de propriedade privada da pessoa do presidente da Nicarágua, nem do governo atual da Nicarágua. É uma data nacional da Nicarágua, é um pouco diferente. Mas o fato é que foi feita essa escolha, na minha opinião pessoal, uma escolha infeliz, uma escolha inadequada, e o governo nicaragüense reagiu a isso com um ato de expulsar o embaixador. Outra decisão que, na minha opinião, só favorece aqueles que querem uma ruptura entre esses dois países. Obviamente, o governo brasileiro, nesse momento, reagiu da única maneira possível, que é o da reciprocidade. Se teve o seu embaixador expulso, você expulsa o embaixador do país respectivo. é óbvio que nós temos que buscar uma solução para esse problema que não interessa nenhuma das partes. Nem ao governo da Nicarágua, nem ao governo do Brasil interessam que as relações diplomáticas entre os dois países fiquem dessa forma, independente das divergências concretas que existam. Bom, já que nós estamos falando de Nicarágua, vamos falar também de El Salvador. Em El Salvador mora uma companheira nossa chamada Vanda Pinhato. Ela nasceu brasileira, foi naturalizada salvadorenha, é uma advogada com atuação na área dos direitos humanos, trabalhou na Embaixada do Brasil em El Salvador na época do governo Fernando Henrique, foi primeira-dama de El Salvador durante o governo do Maurício Funes, que foi de 2009 a 2014, e foi também do governo Salvador Sanches Seren, que foi de 2014 a 2019. Durante esses dez anos, governo Funes e governo Seren, El Salvador foi dirigido, foi o país El Salvador foi dirigido pela Frente Farabundo de Libertação Nacional, né? E a companheira Vanda Pinhato foi nesses anos todos Secretária da Inclusão Social, né? Ela, além disso, presidiu duas entidades assistencialistas muito tradicionais do governo salvadorenho, a Secretaria Nacional da Família e o Instituto Salvadorenho da Mulher. E essa instituição, a Secretaria Nacional da Família, acabou sendo extinta por iniciativa dela e daí surgiu exatamente a Secretaria da Inclusão Social, que ela encabeçou, e foi como Secretária da Inclusão Social que em 2011 ela criou um projeto muito legal chamado Cidade Mulher, né? Que era uma espécie, para fazer uma comparação que o público, especialmente aqui de São Paulo, do estado onde eu estou fazendo essa gravação, conhece muito. Era uma espécie de poupa-tempo voltado às mulheres, só que não era um poupa-tempo de documentos, era um local onde você tinha atendimento dos mais variados serviços voltados às mulheres, serviços públicos voltados às mulheres e com um cuidado muito especial. Por exemplo, se a mulher fosse, tivesse que passar o dia inteiro em atendimento médico ou numa atividade educacional ou buscando tirar documentos, o serviço previa que os filhos dessa pessoa podiam ficar lá sendo cuidados, quer dizer, a pessoa podia se alimentar no local, seus filhos também, e tudo isso num ambiente protegido. El Salvador tinha um índice de violência contra a mulher muito alta, enfim, uma política pública muito legal. Ela concentrou nesse espaço chamado Cidade Mulher 17 instituições do Estado e evidentemente o atendimento é fundamentalmente feito também por mulheres nesse espaço. Um programa de muito sucesso, foi reconhecido pela ONU, foi adotado em outros países e também por isso quando a direita ganhou as eleições em El Salvador, ela foi uma das vítimas de uma pesadíssima operação de laufé que a converteu hoje em uma pessoa que está submetida à prisão domiciliar. Então, nós recomendamos a todo mundo que leia uma matéria que saiu agora recentemente na imprensa brasileira, a gente colocou no site aqui da Fundação PCU Abramo uma entrevista com ela em que ela fala desse projeto e fica aqui a nossa solidariedade, a solidariedade do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da companheira Wanda Pinhato que, como eu falei, é vítima do laufé é vítima de uma injustiça está em prisão domiciliar e tem um trabalho nessa instituição que ela dirigiu maravilhoso. Bom, motivo para a gente sempre lembrar que indício não é prova o ato não é verdade e não é porque deu na mídia que a gente deve acreditar isso vale tanto para a companheira Wanda Pinhato quanto para muitos aqui no Brasil quanto também para a Venezuela, né? Vamos lembrar disso. Bom, falando em não acreditar voltemos a falar dos Estados Unidos no domingo dia 4 houve pesquisas sendo publicadas dando a Kamala Harris à frente do Donald Trump numa média nacional de pesquisas inclusive supostamente ela estaria à frente também em Michigan Pensilvânia e Wisconsin mas com dificuldades ainda até porque o comprometimento do governo Biden de quem ela é vice com o genocídio na Palestina afeta o voto de uma parte da população moradora em vários estados dos Estados Unidos em particular em estados pêndulo onde a eleição presidencial será decidida a gente sempre deve lembrar que essas pesquisas de preferência nacional não significam que você tenha maioria no colégio eleitoral pesquisa numa eleição e isso fica ainda mais acentuado naquele país onde a eleição não é direta é mediada por um colégio eleitoral sistema que foi criado concebido pelos pais fundadores tá certo com o objetivo explícito de impedir que o povarel decidisse o destino dos Estados Unidos é bom lembrar porque tem gente que baba pela democracia dos Estados Unidos e não faz a menor noção do que é de verdade aquela democracia bom mas voltando a Kamala Harris ela escolheu para seu vice o Tim Walts que foi o melhor governador de Minnesota né e na opinião do Donald Trump Kamala e Tim seriam a dupla mais radical de esquerda da história estadunidense evidentemente que não são nada disso nem são radicais nem são de esquerda e por falar em Trump ele acusou recentemente o Irã de ter patrocinado um furto cibernético e divulgado documentos da campanha dele documentos internos com conteúdo sensível obviamente a missão iraniana na ONU diz que nada disso é verdade e é bom lembrar ainda falando do Irã que recentemente o Irã foi alvo de um ataque terrorista por parte do Estado de Israel não só o Irã também ocorreu a mesma coisa no Líbano com o objetivo de matar uma pessoa que estava no Irã o Estado de Israel fez uma operação e fez a mesma coisa no Líbano com o suporte dos Estados Unidos como todo mundo sabe o governo do Irã disse que vai retaliar e os Estados Unidos já disse que vai defender Israel em caso de ataque do Irã como se vê os Estados Unidos que gosta de falar tanto do terrorismo tem os seus terroristas de estimação são aqueles que estão à frente do Estado de Israel bom passemos agora para a Europa mais precisamente para o Reino Unido ocorreu recentemente um assassinato terrível horroroso escabroso de três meninas numa cidade do Reino Unido se difundiu uma fake dizendo que o assassino era um imigrante muçulmano isso desencadeou essa onda de fake news desencadeou estimulou uma série de ataques a locais onde refugiados e aspirantes a asilo estão em todo o país houve inúmeros confrontos da polícia com grupos de extrema direita grupos de extrema direita com manifestantes de esquerda houve inúmeras prisões e um dos líderes de um partido extremista de direita chamado Reforma UK que tem representação no parlamento britânico o Nigel Farage ele disse que não era o caso de condenar as manifestações e justificou as manifestações como uma reação ao medo e ao desconforto da população com a situação que vivem ou seja estimulou essa onda de xenofobia violenta a pessoa acusada do assassinato que está já presa é um rapaz de 17 anos que nasceu em solo britânico nasceu em solo britânico essa questão confirma aquele fato que a gente comentou antes as redes sociais jogam um papel muito importante nessas campanhas da extrema direita contra os setores sociais que eles têm como alvo e por falar em violência é bom lembrar do presidente francês o presidente francês Macron havia previsto uma guerra civil caso a extrema direita ou caso a esquerda ganhassem as eleições pois bem a extrema direita foi a mais votada nas eleições parlamentares recentes e a esquerda foi a que elegeu mais parlamentares na eleição parlamentar recente não ocorreu guerra civil mas em compensação o presidente Macron desconheceu o resultado das eleições e quer que o primeiro ministro seja alguém vinculado ao partido que ficou em quarto lugar na eleição parlamentar ou seja em primeiro lugar ficou o partido da esquerda na eleição de bancadas em segundo lugar ficou o partido da direita ligada aos extremistas de Le Pen e companhia em terceiro lugar ficou o partido da direita ligado ao próprio Macron e em quarto lugar ficou o partido da onde o Macron quer sacar o primeiro ministro o que obviamente é um desconhecimento do resultado eleitoral e esse cidadão não por coincidência já foi ministro de saúde no governo Jacques Chirac e foi ministro do trabalho no governo Nicolas Sarkozy e o Macron disse que ele teria os apoios de independente de direita da própria bancada do Macron e com isso comporia a maioria evidentemente essa atitude é um desprezo ao resultado das eleições os republicanos do partido desse cidadão que o Macron quer que seja primeiro ministro teve 47 conquistou 47 cadeiras enquanto que a frente de esquerda conquistou 182 cadeiras obviamente a candidata a primeira ministra indicada pela nova frente popular Lúcio Castel disse que isso era uma aberração do ponto de vista democrático na França nós vamos para a Argélia na Argélia haverá eleições presidenciais no dia 7 de setembro teve 17 pré-candidatos inscritos junto à Autoridade Nacional Eleitoral Independente e desses 17 sobraram só 3 a candidatura do atual presidente a candidatura de um cidadão ligado ao movimento Sociedade pela Paz que é islâmico e a candidatura de uma pessoa vinculada à frente das forças socialistas essas são as 3 candidaturas aparentemente que vão disputar a eleição no dia 7 de setembro daqui a algumas semanas e muita atenção para esse processo novidades registraremos no outro programa outro país que vive uma situação muito complexa misturando eleições protestos de rua etc é Bangladesh houve intensos protestos contra o governo da primeira ministra a Sina que teria conquistado o quarto mandato consecutivo numa eleição muito questionada houve enfrentamentos de rua houve pessoas que foram presas mortas a primeira ministra renunciou e foi para a Índia foi anunciada a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições assim que possível isso tudo mostra como há um quadro de instabilidade política mundo afora não é privilégio deste ou daquele país como fazem parecer alguns indo para a Palestina em Gaza o genocídio continua há um cálculo que vem sendo citado pela imprensa que somente 14% dos edifícios em Gaza ainda não foram bombardeados ou ainda é bem triste de dizer mas é verdade Catar Egito e mesmo Estados Unidos tem pressionado para que as negociações se estabeleçam mas quem recusa participar é o governo israelense aliás o assassinato de uma liderança do Hamas no Irã é uma prova prática de que Israel não quer negociar não quer uma solução pacífica não quer interromper o conflito a proposta efetiva de Israel é que todos os moradores de Gaza ou saiam ou morram essa é a lógica da ação do Estado de Israel junto disso eles vêm se esforçando para tornar o conflito um conflito regional isso explica também o ataque contra o Irã e o ataque contra o Líbano aqui no Brasil há que se comemorar a decisão de travar a compra de 36 veículos blindados produzidos por uma empresa israelense faltava só a assinatura do contrato houve uma pressão certo no sentido de não assinar o contrato uma vez que a Corte Internacional de Justiça fala abertamente não colaborar com Israel nesse plano militar e baseado nisso registra-se aqui a participação do Celso Amorim nessa movimentação para levar o Brasil a não assinar o contrato e registra-se também a lamentável participação do ministro José Múcio ministro da defesa que está buscando uma alternativa que seria construir uma fábrica da empresa israelense aqui no Brasil no Rio Grande do Sul com melhores condições de pagamento cada um vai mostrando de que lado está quando está em jogo veja bem um genocídio é isso que está em jogo falando aliás em lados de um conflito na terça-feira dia 6 de agosto o exército ucraniano decidiu levar a guerra para dentro da Rússia invadindo o território russo e travando combates dentro do território russo isso na região fronteiriça de Kursk bom isso vai fazendo o conflito escalar mais e mais e para encerrar o nosso panorama falemos de China nós estamos recebendo aqui na Fundação Perseu Abramo nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto uma delegação que vem da República Popular da China mais exatamente de professores e professora de uma escola vinculada ao Partido Comunista da China no dia 14 eles chegam no dia 15 tem várias atividades internas aqui na Fundação no dia 16 eles fazem uma visita à sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e fazem uma visita também à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e no dia 17 eles vão fazer uma palestra sobre o tema Cinturão e Rota da Seda futuro compartilhado e as relações Brasil-China como os espaços onde vão ser realizadas as atividades são restritos essa palestra vai ser gravada e posteriormente difundida outra agenda importante para encerrar aqui o nosso programa é a visita que nós vamos receber nos dias 20 e 21 de agosto de duas companheiras mexicanas vinculadas ao Instituto Nacional de Formação Política do Morena Morena é o Movimento de Renovação Nacional que é o partido do Andres Manuel Lopes Obrador e da sua sucessora agora a presidenta do México essa atividade vai ser nos dias 20 e 21 de agosto vai incluir a gravação de uma entrevista para este programa ou seja na semana seguinte na última semana de agosto a gente vai levar ao ar a entrevista com essas duas companheiras mexicanas e vai envolver também um debate que será realizado aqui na fundação no dia 20 de agosto à noite sobre a conjuntura mexicana haverá outras atividades mas isso a gente vai informando aos poucos com isso a gente encerra mais essa edição da Janela Internacional e antes lembrando que vai passar agora uma pequena um pequeno depoimento de um intelectual chinês sobre o método de seleção dos dirigentes chineses não é obviamente a opinião oficial da fundação nem a opinião pessoal de nenhum de nós mas é uma entrevista curiosa para ver como é que alguns chineses veem o seu próprio sistema político chineses 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 O que é claro que é importante, mas a evolução política política tem sido, como, ignorado por muitos. Na verdade, sem tanto fanfare, China tem estabelecido um sistema de meritocracia, ou o que pode ser considerado como seleção mais eleição. Competente líderes são selecionados no basis de performance e propósito através da vigorous processos de screening, opinião surveys, internal evaluations, e diversos tipos de elections. Isso é muito in linea com a Confucian tradição de meritocracia. After all, China é o primeiro país que inventou a civil serviço examinamento system, ou o queijo sistema. Hoje, China practica, não sempre sucessivamente, mas no todo sucessivamente. Meritocracia across a whole political strata, criteria based on poverty eradication, job creation, local economic growth, social development, e, increasingly, environmental protection, are all key criteria for selecting and promoting officials. A good example of this were the profiles of China's new leaders elected at the 19th Party's Congress. Six of the seven of the top leaders, members of the Standing Committee of the Political Bureau, have run provinces or province-level municipalities, many of which, in terms of population or GDP, are equivalent to many nations combined. Indeed, the Chinese system of meritocracy today makes it inconceivable that anyone as weak as George W. Bush or Donald Trump could ever come close to the position of a top leadership. It's not far-fetched to claim that the China model is more about leadership rather than showmanship, as in the West. China's meritocratic governance challenges the stereotypical dichotomy of democracy versus autocracy. From a Chinese point of view, the nature of the state, including its legitimacy, has to be defined by its substance, that is, good governance, competent leadership, and success in meeting people's needs. So, despite many deficiencies, the Chinese polity has delivered the world's fastest-growing economy, has vastly improved living standards for most Chinese. Winston Churchill's famous dictum, democracy in the worst form of government, except for all those other forms that have been tried, may be true in the Western political and cultural context. And many Chinese even paraphrase Churchill's remark into what Sun Zi, China's military strategist of the 6th century BC, called Xia Xia Ce, or the least bad option, which means a system that would allow for the exit of bad leaders through regular elections. but in China's Confucian tradition of meritocracy, a state should always strive for what's called a or the best of the best options by choosing leaders of the highest caliber. This is by no means easy, but efforts to this end should be ceaseless and continuous. China's political and institutional arrangement and innovation so far have produced a system which has in many ways combined the best option of selecting well-tested competent leaders and the least bad option of ensuring the exit of the leaders who should exit for all kinds of reasons through, for instance, collective leadership or age limits. The China model of selection plus election is by no means perfect. It's still being improved upon. But, it's well positioned to compete with the Western model of popular democracy. Muito bem, até a próxima edição. Thank you.